oi gente hoje está um dia chuvoso bem gostoso pra gente costurar então inventei de fazer uma costura aqui uma fronha reciclar um tecido como eu gosto de reciclar tudo né esse eu acho esse tecido esse lençol aqui ó que ele tem trabalhado então vai ficar super legal fazer uma fronha com ele que eu vou fazer a fronha de envelope que é por dentro por fora nem que ela por dentro então aqui já cortei a medida a medida da fronha 70 né de comprimento por 50 de a largura dela né então já está com a costura já o espaço pra costura que é dois dedos de cada lado aqui e aqui embaixo aí eu quero mostrar pra vocês que é bom essa dica assim porque tem mulheres que gostam de costurar que é fazer um trabalho em casa reciclar o tecido mas não sabe como é que é feita foi assim como eu também não sabia e eu acabei aprendendo assim ó não olhando pra ninguém porque até agora pesquisei não acho ninguém que ensinasse a fazer uma fronha pelo menos eu não achei né aí eu inventei de fazer sozinha até conseguir fazer então eu eu achei essa achei né a forma de fazer envelope na fronha e eu vou mostrar pra vocês que vocês estão interessados em aprender a fazer em casa né pra quem tem costura a máquina antiga como eu tenho minha máquina super antiga tem 25 anos a minha máquina máquina da vovó ainda e eu até comprar um outra máquina que eu tô pensando em comprar tô pesquisando muito ainda os preços de máquina que faça bordados né que a minha só reta e zigue-zague é muito simples até o zigue-zague ela já estragou só tem a reta mesmo mas ela tá muito boa ainda né da cígio então pra costurar isso aqui ela tá boa né então é assim ó aqui eu finetei pra ver porque eu fiz de outra forma não deu certo ela vai ficar envelope dela essa dobra de envelope só pra fora e não é pra fora tem que ser pra dentro né então eu fiz assim ó a gente corta um tamanho só a medida de setenta por cinquenta né que é essa daqui ó aí se precisar fazer bainha faz a bainha mas como essa já tá prontinha esse trabalhadinho aqui eu vou deixar a bainha assim pronta só vou encostar aqui então cortei duas medidas até aqui ó de setenta por setenta essas duas né aqui é cinquenta centímetros a largura já com a bainha vou fazer a bainha aqui aí aqui tem mais vinte centímetros pra cima vinte centímetros pra fazer aquela dobra que é envelope daí assim ó eu tinha feito achando que é pra dentro lá né mas não a gente junta aqui a frente com frente pra fazer a costura aqui né vem o direito com direito tecido junta e aí depois pega essa parte aqui e volta pra cima vem pra cima disso aqui ó e costura aqui os dois lados eu achava que era por dentro eu tava pensando fiz e deu errado então depois que a gente virar do lado direito ele vai ficar certo vai ficar enrolado pra dentro bom pra quem sabe é bom né mas eu como não sabia gente quero mostrar pra vocês como eu fiz como eu vou fazer e vai dar certo então quero mostrar pra vocês agora depois eu vou lá costurar eu vou eu queria mostrar que é assim ó pra quem não sabe que aprender tá gente fazer em casa reciclar reformar roupa de cama então é assim ó faz a bainha desse aqui todos os dois até aqui tem setenta centímetros que é a largura tamanho do travesseiro faz a bainha certinho junto aqui ó igual né cobrei certinho depois daquele vinte centímetros que sobrou é só vir pra cima ó vem pra cima desse que tá aqui em cima e costura todos os lados aqui menos aqui aí depois a gente vai desvirar ele vai ficar certinho já vem mostrar pra vocês tava ali na máquina costurar gente eu vou montar preparar aqui a máquina minha máquina é antiga máquina da vovó ainda mas ela só faz o reta a linha reta mas já tá bom só pra fazer a linha reta mesmo eu vou colocar aqui pra poder costurar a flor né se eu achar o buraco da roda aí faz vinte e cinco anos que eu tenho essa máquina tá me servindo até eu poder comprar outra daí eu vou costurar aqui ó como eu mostrei já a linha a ver pra ela não soltar daí eu deixo os dois dedinhos aqui e costuro né fiz os alfinetes tudo bem simples tá ó ó misturo o ponto está um pouco apertadinho assim eu não achei esse tecido bom depois eu vou lavar ele variar vai ser certinho dos dois lados tirar os alfinetes a ea a ea a ea a ea a ea ea a e a ea a ea e a e a ea e a ea e rematar aqui pra não desmanchar a costura Tá feito, agora eu vou desvirar Aqui tem que fazer zigue-zague Só que depois eu faço o acabamento É só pra mostrar pra vocês como ela ficou Aí a gente, ela ficou assim, ó A costura do avesso, ela ficou esse babado virado pra cá Aí, ó, a gente vai virar ela, ó Vai virar assim E vai virar do lado direito Ó, do lado direito Aí ela ficou envelope, ó Ela ficou pra dentro, aquele babadinho lá, ó Tá lá dentro E o acabamento aqui ficou assim, ó Ficou essa barrinha pra dentro, né Acabamento pra dentro, acabamento aqui do lado Da costura E ficou assim, ó Com essa barrinha, né Trabalhada Ficou o tamanho da fronha original do travesseiro, ó Ficou assim, gente Agora eu vou terminar de fazer o acabamento Espero que vocês tenham aproveitado a dica Guardado bem como é que é feito esse envelope Que fica o acabamento certinho, ó Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Da dica Tá bom, gente? 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 A CIDADE NO BRASIL